Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Comerciantes da Zona Norte de Manaus foram autuados por venda irregular de gás de cozinha. Eles passaram por uma fiscalização hoje. Foi no começo da manhã. Policiais civis, fiscais do Inmetro e da Agência Nacional de Petróleo foram até a Zona Norte. Aqui eles visitaram 11 estabelecimentos. A operação é para coibir a venda irregular do gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha. A falta de autorização para comercializar o produto e o armazenamento inadequado são os problemas mais comuns. Do lado do balcão de recepção, se acontecer alguma coisa, um cigarro, alguma coisa, causar uma explosão, leva às residências da área toda aqui. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a venda ilegal ocorre quando o fornecedor autorizado monta uma rede clandestina de venda e repassa para outros comerciantes. Esse foi o caso da padaria de São Antônio. Ele admitiu que comprou de outro vendedor. Tem que ser, né? Não pode ficar na legalidade, né? O principal objetivo da polícia é coibir a comercialização de botijas de gás em locais pequenos como este, onde são revendidos de 10 a 12 botijas no máximo. De acordo com a ANP, 70% dos comércios realizam essa revenda ilegal. Honestamente, não vale a pena o risco de uma explosão. Eles se queixam até que a margem de lucro é pequena. Mas também, numa ação nossa, ele vai responder de duas formas. Criminalmente, junto com a polícia civil e administrativamente. O IPEM também fiscalizou o peso de cada botijão. E o que o consumidor também pode fazer. Verificar se aquilo que está declarado na botija de gás efetivamente tem a quantidade declarada. Nove comércios foram autuados e os estabelecimentos podem ser mutados em até 50 mil reais. As pessoas com deficiência que usam o transporte coletivo e têm direito à gratuidade precisam fazer o recadastro do Passa Fácil. O prazo vai até 31 de março. Dos 35 mil ativos, apenas 12 mil se recadastraram. Até agora, quem não fizer vai ter o cartão bloqueado, segundo a SMTU. Os beneficiados podem agendar o atendimento pela internet no endereço agendamento.pne.manaus.am.gov.br. Foi preso hoje o irmão do narcotraficante João Branco. Ele é suspeito de comandar o tráfico na capital. Manuel Ivane Pinto Carioca, de 37 anos, foi preso na casa dele, no conjunto Beija-Flor, zona centro-sul. Ele é apontado pela polícia como participante da facção criminosa Família do Norte. Ele também tem envolvimento com tráfico internacional de drogas e homicídio. Ele não resistiu à prisão e confessou participação nos crimes. Para a polícia, desde que o narcotraficante João Branco fugiu do país depois de fazer algumas cirurgias plásticas no rosto, quem assumiu o comando do tráfico de drogas na capital foi o irmão dele, Manuel Carioca. Ele estava sendo procurado desde novembro do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação La Muralha, na qual outros líderes da FDN foram presos. Na verdade, foi um trabalho em conjunto que a gente fez com a Polícia Federal. A gente compartilhou informações através da operação Muralha. Iniciamos essa, prosseguimos com as investigações e conseguimos também, juntando com algumas denúncias anônimas, efetuar a prisão nesta manhã. Manuel foi encaminhado à unidade provisória e deve ficar preso em regime de isolamento, por se tratar de um criminoso de alta periculosidade. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. MÚSICA 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 MÚSICA